Convido o senador Eduardo Girão, do Ceará, para a tribuna. Meu presidente dessa sessão, o senador Sérgio Moro, uma das inspirações que eu tive para vir para a política, como integrante aí, um juiz da Força-Tarefa da Lava Jato, que junto com outros servidores exemplares, Ministério Público, da Polícia Federal, enfim, de instituições seríssimas, fizeram um trabalho que lavou a alma do brasileiro. E eu sou muito grato por isso, eternamente grato por isso. Em primeiro lugar, eu tenho que agradecer, senador Sérgio Moro, para o senhor abrir essa sessão, agradecer ao presidente Rodrigo Pacheco por ter feito essa concessão para que nós possamos, de forma democrática, debater sobre assuntos de interesse. Muitas vezes o que sobra para nós da oposição é o parlar, o falar, o denunciar. E eu fico muito grato com essa atitude democrática do presidente Rodrigo Pacheco de abrir essa sessão para que uma pessoa que não fosse da mesa. Senador Sérgio Moro, nós temos muitos assuntos que a gente delibera aqui, assuntos para debater. E essa semana foi tão corrida, com tantas comissões, e a semana que vem vai ser também, mas eu não podia terminar essa semana produtiva sem falar sobre o que aconteceu lá na França. Meu discurso hoje é de uma questão internacional, que tem me preocupado muito, porque envolve, de uma certa forma, não só a política francesa, como também ali da Europa e os conflitos que nós estamos tendo ali naquela região, Rússia, Ucrânia. E não é por acaso que o senhor está presidindo essa sessão, porque esse discurso eu tentei fazer na segunda, na terça. Aí foram chegando outros prioritários, mas ainda bem que eu estou terminando essa semana falando do que fez o presidente Emmanuel Macron. E que muito me preocupa, não apenas o que ele fez no domingo passado, mas o que ele tem feito ultimamente, a sua postura beligerante, o que não condiz com o discurso que a gente precisa nesse momento delicado da humanidade. Então, logo depois da derrota acachapante do presidente da França, Emmanuel Macron, nas últimas eleições para o Parlamento Europeu, ele tomou uma atitude surpreendente, dissolvendo a Assembleia Nacional, que é o Congresso Nacional do país, e convocando novas eleições parlamentares para 30 de junho, primeiro turno, e 7 de julho, segundo turno. A grande vitoriosa foi a sua principal adversária, Marine Le Pen, cujo partido obteve o dobro dos votos do partido de Macron. Agora, no último final de semana, não deu nem uma semana ainda. Nessas eleições, o Parlamento, nessas eleições ao Parlamento Europeu, composto por representantes de 27 países, a direita foi a grande vitoriosa. O conservadorismo venceu. Com a nova composição, os deputados conservadores de direita e centro-direita serão 402 do total de 720, num domínio inédito de 56%. É uma resposta evidente da insatisfação em relação às políticas globalistas da União Europeia, nos últimos anos. Além da dissolução do Parlamento francês, o primeiro-ministro da Bélgica renunciou ao seu cargo. A eleição mostrou um dos resultados mais significativos dos conservadores desde a fundação da União Europeia. Isso sinaliza claramente para uma tendência em nível mundial, quero deixar isso claro, a nível mundial. Isso é uma tendência. Inclusive, nós estamos vendo aqui na América do Sul. É o que aconteceu recentemente na Argentina e que também deve se dar nas eleições presidenciais desse ano nos Estados Unidos, com a vitória dos republicanos. O jornal New York Times já emitiu opinião nesse sentido. Atenção! A repercussão foi geral. O jornalista brasileiro Jamil Chad, há mais de 20 anos trabalhando como correspondente europeu, ressaltou que, abro aspas, pela primeira vez, existem vozes contrárias ao projeto europeu de integração com um espaço suficiente para influenciar no futuro da agenda do bloco. Esses resultados revelaram a crise existencial da União Europeia, com repercussão que serão sentidas pelos próximos anos. Essa decisão, senhor presidente, radical de Macron, não chega a ser um golpe. É previsto na Constituição, porque trata de um dispositivo da Carta Magna Francesa há mais de um século, mas só que foi utilizado oito vezes de forma excepcional ao longo da história republicana daquele país. Mas é uma decisão de altíssimo risco político. Não podemos esquecer que, na França, o seu voto é facultativo, e eu acredito que o Brasil também deveria ter voto facultativo. Ou seja, são eleitores lá na França, conscientes, que se dirigem às urnas. Ou seja, têm esse sentimento de cidadania. E o mais importante, diferente do Brasil, lá não existe um TSE que interfere parcialmente nas eleições, se comportando como um verdadeiro partido político. Foi isso que a gente viu nas eleições de 2022. Eu já falei os casos escandalosos que a gente viu aqui. Aqui eu já abordei esse assunto algumas vezes. Depois de dois anos do seu mandato como presidente, Macron já não tem maioria no parlamento francês. Uma das reivindicações da oposição é, por fim, a imigração em massa, além da insatisfação crescente com as políticas econômicas. Agora chega um ponto que me toca profundamente a alma e que eu acho que é o princípio do fim dessa ideologia que move esse presidente beligerante, intolerante, que é Emmanuel Macron. A defesa da vida desde a concepção, a defesa da família, que é a base de uma sociedade saudável, o enfrentamento às drogas, a corrupção, a ideologia de gênero, são algumas das principais bandeiras da direita conservadora em todos os países do mundo. Eu chamo a atenção para essas bandeiras, porque o Macron promulgou recentemente, ele comemorou, as imagens são chocantes, a celebração como direito na Constituição francesa e afirmou o desejo. Olha só, não sai da minha cabeça aquele momento, me parece um pouco daquela passagem de Jesus, que diz, eles não sabem o que estão fazendo, comemorando algo que o mundo todo está repensando e já começa a retroceder até dois anos atrás, depois de 50 anos, com o avanço da ciência, as estatísticas sociais, mostrando que duas vidas são devastadas com essa nefasta prática. Os Estados Unidos entendeu, e pela lei do heart beating, que é a lei do coração batendo, porque com 18 dias da concepção, já tem um coraçãozinho batendo no ventre da mãe, os Estados Unidos já começou a recuar com relação a isso, em muitos estados já é proibido. Ele comemorou o fato, Macron, da França ter sido o primeiro país da Europa a não reconhecer o direito à vida do bebê no ventre materno, como um direito humano universal. Que moral esse presidente tem para falar em direitos humanos? Que moral? Que moral as pessoas traçando um paralelo no Brasil tem para falar em direitos humanos? Não visitando os presos do 8 de janeiro, não defendendo os presos, como temos muitos aqui no Brasil, especialmente representantes, tanto na Câmara como no Senado, vendo a injustiça que está acontecendo, pessoas que não eram para estar no STF, porque não tem foro, serem arrolados para lá num sentimento de vingança, de mandar recado, desrespeitando a Constituição do Brasil. Olha a familiaridade negativa que tem de algumas lideranças políticas do nosso país, até o presidente que recebeu o Macron um dia desse aqui, o presidente Lula e as outras instituições, estendendo um tapete para... Vocês vão ver o que ele fala sobre a guerra também aqui, qual o posicionamento dele. O Brasil é de paz. O Brasil tem uma história na diplomacia de imparcialidade, quando não de buscar o equilíbrio, buscar a pacificação. Essa é a história do Brasil, dos grandes diplomatas. Um deles, aqui, o nosso patrono Rui Barbosa. Olha o que está acontecendo lá na França. O que foi comemorado e inocente do modo mais cruel e desumano, sem direito à defesa. A insatisfação do povo francês, a política de Macron é crescente. Ele agiu como um ditador, dissolvendo o parlamento. O tiro pode sair pela culatra e ele ser esmagado pela oposição nas eleições convocadas para o final de junho. Marie Le Pen celebrou a decisão de Macron de convocar as eleições na França. Abre aspas. Essa votação histórica mostra que quando as pessoas votam, elas vencem. Disse Le Pen. O descontentamento do povo francês também cresceu com as manifestações de Macron sobre a guerra na Ucrânia, que só fizeram aumentar as tensões mundiais. No começo do ano, ele declarou que poderia enviar tropas aliadas da OTAN à Ucrânia, afirmando, abro aspas, preste atenção no que ele disse, qualquer coisa é possível se nos ajudar a alcançar nosso objetivo. Faremos tudo o que for necessário para que a Rússia não vença essa guerra. Eu vou fazer um discurso na semana que vem sobre essa questão da Ucrânia e da guerra, da Ucrânia e da Rússia, que o Brasil tem dado um péssimo exemplo. Só recebe um lado. Só houve um lado. Ontem mesmo, o presidente Lula falou com o Putin ao telefone. Mas aqui, há meses, e eu tenho um requerimento da Comissão de Relações Exteriores que não foi votado. O Brasil não recebe o presidente da Ucrânia. São dois pesos e duas medidas. É um claro alinhamento do Brasil contra a Rússia. Quando nós temos aqui no Paraná, senador Sérgio Moro, uma grande colônia de ucranianos, sobretudo no Paraná e Santa Catarina. O Brasil está desprezando essas pessoas. Seu presidente não está tendo a receptividade que deveria ter equilibrada com o outro lado que é da Rússia. Muito preocupante essa posição beligerante desse presidente. Ele falou muito mais coisa sobre isso. Num tom desafiador com a Rússia. Essa é a minha grande preocupação. Esse tom beligerante. E você vê aqui a filosofia dessa turma. Ele disse, entre outras palavras aqui, qualquer coisa é possível se nos ajudar a alcançar o objetivo. Ou seja, para ele, os fins justificam os meios. O ditador Putin, outro ditador, num tom ameaçador, respondeu imediatamente à provocação do presidente francês. Olha só. Abro aspas. acho que tudo é possível no mundo moderno. Repito que o envio de tropas à Ucrânia significa que se estará apenas um passo da terceira guerra mundial. Acho que ninguém está interessado nisso. Fecha aspas. Olha só o que o desastre dessas falas estão acarretando. de líderes que deveriam buscar a paz. Mas quem fez o primeiro passo com a ameaça foi o Macron. E eles se pintam de bons, de direitos humanos, de pacificadores, de defensores da paz. Tudo mentira. É sempre bom lembrar que Rússia e Estados Unidos detêm 90% das ogivas nucleares do mundo. São 1.710 ativas e implantadas cerca de 900 mísseis balísticos terrestres e mais de 600 mísseis lançados por submarinos. Esses arsenais bélicos têm poder para destruir todo o planeta duas vezes. Duas vezes. Me queimeando para o fim, senhor presidente, o fato é que o povo francês deverá se manifestar nas eleições convocadas para o final de junho e poderá comprovar um resultado que expressa o desejo por uma política que realmente leve em conta o bem-estar da população e não os interesses das grandes corporações, de organismos internacionais, ONGs, que querem impor uma agenda anti-vida, anti-família, que está destruindo os pilares da civilização ocidental cristã. me parece que ali a ideologia está acima da busca do bem-estar, de resolver os problemas do cidadão. Assim como se deu no Parlamento Europeu renovado, com mais conservadores, esperamos que o mesmo fenômeno ocorra nas eleições municipais desse ano no Brasil. Será uma resposta dos conservadores brasileiros nas urnas contra essa política perdulária, irresponsável, repressora praticada pelo PT e seus aliados, com o vergonhoso aval do STF e de parte expressiva da grande mídia. senador Girão, essa semana ficamos com a impressão que o governo Lula está derretendo, e infelizmente, ou felizmente, na verdade, infelizmente para o país, porque o país merecia um governo melhor, mas felizmente isso vem se sucedendo semana a semana e isso dá maiores expectativas e esperanças que nós possamos avançar em pautas positivas. Mas não é sobre o governo Lula que gostaria de falar no momento. Nós estamos aqui no Senado Federal sob o busto de Rui Barbosa, que foi um grande senador da República, foi o maior jurista brasileiro, autor intelectual da nossa primeira Constituição republicana de 1891, advogado, candidato a presidente, chamada Campanha Civilista contra Hermes da Fonseca, também candidato outras vezes, mas ele foi também, Senador Girão, um grande defensor da independência da magistratura e ele nos deixou escrito uma das mais belas páginas da história brasileira, quando defendeu o juiz Alcides de Mendonça Lima, aqui no Supremo Tribunal Federal, de uma condenação injusta, que a FIA se desarada contra ele pelo então Superior Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Essa história é bastante pertinente no momento e a gente sabe que existe um certo rancor atual em relação ao juiz, a magistraturas, mas é importante lembrar, como dizia o próprio grande Rui Barbosa, que a independência da magistratura é a alma e o nervo da liberdade. O juiz vinculado à lei, o juiz vinculado à lei, Senador Girão, é uma garantia da liberdade dos direitos do cidadão. Podemos até discordar de decisões judiciais, o judiciário está sujeito à crítica, mas juízes independentes e vinculados à lei são fundamentais para a nossa liberdade. A história, vou tomar liberdade aqui de relatar, ocorreu nos seguintes termos. No final do século XIX, os Estados tinham competência para legislar sobre direito processual, ou seja, não havia um código nacional de processo civil e processo penal. E o Estado do Rio Grande do Sul, então governado pelo chamado presidente Júlio de Castilhos, na época não era governador, era tratado de presidente, editou um novo código de processo penal, no qual o julgamento pelo júri não era mais sigiloso. Os jurados tinham que revelar publicamente a sua posição quanto ao veredito. Isso era um problema, senador Girão, porque deixavam os jurados à mercê das tiranias locais, dos caudilhos locais, dos poderosos locais que então dominariam ali a justiça. A Constituição de 1891 garantia entre os direitos fundamentais a soberania do júri. E o júri, mais do que uma instituição de julgamento, é uma garantia também do cidadão ser julgado pelos seus pares por juízes leigos, muitas vezes menos infenso à influência do poder político. E um caso específico submetido ao juiz Alcides de Menonça-Lima, lá no Rio Grande do Sul, o juiz entendeu que aquela norma do Código de Processo Penal do Rio Grande do Sul era inconstitucional e deixou de aplicar a lei exercendo aquilo que chama de controle de constitucionalidade difuso e incidental. O Júlio de Castilhos, que era o presidente do Estado do Rio Grande do Sul, ficou furioso e determinou, foram essas palavras deles, que se processe esse juízo faccioso e ele foi então condenado no Superior Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, dois votos a um por crime de abuso de autoridade. E aí veio o Rúlio Barbosa, que está aqui, um dos maiores juristas e políticos brasileiros, um símbolo de integridade, diplomata bem-sucedido, como Vossa Excelência disse, a águia de raia, mas, acima de tudo, um defensor das liberdades aqui no Brasil. Pois bem, ele assumiu a defesa do juiz Alcides, perante o Supremo Tribunal Federal, ingressou com habeas corpus e escreveu uma das mais belas peças da nossa literatura jurídica, que qualquer um pode encontrar na internet, o júri e a independência da magistratura. E o Rui Barbosa diz nesse texto, primeiro, que o juiz Alcides Menosalima estava certo, era essencial a soberania do tribunal do júri, que fosse mantido o sigilo sobre os vereditos dos jurados, para que os jurados não ficassem expostos a pressões ou retaliações dos poderosos locais. Mas ele vai além e diz, ainda que o juiz estivesse errado, nós não podemos criminalizar a hermenêutica, nós não podemos criminalizar a interpretação da lei, porque isso equivale a criminalizar o direito de opinião de cada cidadão. E aí, nós não teríamos juízes independentes e servos da lei, mas juízes tementes à retaliação dos poderosos, juízes que ficariam sujeitos às pressões políticas para que proferissem julgamentos de interesse dos poderes políticos daquele momento. E vejam, Rui Barbosa, por que eu coloco isso, senador Girão? Infelizmente, hoje, nós temos juízes no Brasil que cumpriram o seu dever e que sofrem uma tremenda injustiça, sendo tratados de maneira inadequada, às vezes, pelos próprios órgãos do poder judiciário. E quando a gente fala em independência do juiz, não é só independência frente a influências externas, mas igualmente em relação a influências internas. e nós temos pelo menos dois exemplos, porque, a meu ver, são categóricos, de desembargadores, pessoas honradas, lá do Rio Grande do Sul, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, desembargador Carlos Thompson, já foi presidente daquela corte, e o desembargador Luciano Flores de Lima, que estão afastados por uma decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça. respeitamos o Conselho Nacional de Justiça, mas a função primordial do Conselho Nacional de Justiça, senador Girão, claro que é importante buscar uma melhor organização e regulação dos serviços judiciários, claro que é importante exercer seus poderes disciplinares a juízes que merecem punição, o juiz que se corrompe, o juiz que comete a peita, que era como se chamava a corrupção antigamente judiciária, mas jamais, jamais servir como uma espada em cima da cabeça do juiz que cumpre o seu dever, que é o caso desses dois desembargadores, do TRF4. Uma decisão por maioria que eu espero sinceramente que o CNJ possa revê-la em breve para que esses juízes voltem à sua atividade e tenham também a sua honra pública resgatada, que nada fizeram que justificasse esse afastamento. E me socorro aqui do voto senador Girão, que foi categórico, foi brilhante, a altura da defesa que fez o Rui Barbosa, do juiz Alcides Mendonça Lima, que foi o voto do ministro Barroso. Sei até que Vossa Excelência tem críticas ao ministro Barroso, mas nesse julgamento ele foi brilhante, fez um voto contundente. E a principal função do Conselho Nacional de Justiça é distinguir o joio do trigo. E ele não pode servir como ameaça de intimidação de juízes ou um risco à independência da magistratura. Próxima semana nós teremos aqui sabatina do ministro Mauro Campo, eu lá na CCJ, ministro honrado, com histórico profissional significativo, que vai assumir esse cargo e vou fazer a questão de contar essa mesma história, ainda que ela leve um pouco de tempo. Isso foi em 1896. Estamos retrocedendo no que se refere às garantias e à independência da magistratura, que não são privilégios. Não é um privilégio do juiz, um privilégio do desembargador, um privilégio do magistrado. se nós não tivermos garantia da independência da magistratura, se nós não tivermos juízes que sejam protegidos contra a retaliação dos poderosos, quem vai ousar enfrentar esses interesses especiais contrariados? Quem vai ousar, por exemplo, ser um juiz na operação Lava Jato, se vai ficar sujeito depois a toda espécie de retaliação? Eu tenho a esperança que o CNJ reveja em breve essa decisão que foi, a meu ver, absolutamente injusta, com todo o respeito aos integrantes que assim votaram, mas não serve o CNJ ao seu papel próprio ao cometer um erro dessa magnitude. Também aqui registro a minha expectativa de que o processo administrativo aberto contra esses magistrados e contra outros magistrados que trabalharam na operação Lava Jato, esses que não foram afastados, a juíza Gabela Hart, juiz Danilo Pereira Júnior, que se apure ali os fatos, ninguém tem receio de apuração nenhuma, mas que sejam devidamente arquivados, já que o que se vislumbra de pronto são acusações as mais fantasiosas que se pode conceber pela mente humana, cogitar em acusar os juízes por cumprirem o seu dever com valentia com coragem juízes vinculados à lei podemos seguir para esse caminho senador Girão por isso que eu digo aqui mesmo que a gente discorde uma decisão judicial temos que recorrer nos processos temos que buscar enfrentá-la reformá-la criticá-la até o poder político pode criticar decisões não tem problema nenhum agora utilizar o peso desvirtuado administrativo disciplinar ou criminal contra juízes que cumpriram o seu dever juízes da lava jato e não falo isso em causa própria sou senador agora não estou mais sujeito a poder disciplinar do conselho nacional de justiça mas tem essa obrigação de defender a magistratura mesmo não sendo mais um magistrado mas sabendo da importância da magistratura para a liberdade e para os direitos de cada cidadão muito obrigado senador muitíssimo obrigado senador Sérgio Moro do estado do Paraná parabéns aí pelo seu pronunciamento eu fiz um discurso aqui a respeito muito duro há dois dias sobre essas recentes decisões do CNJ o brasileiro que tem condições de acompanhar porque muitos deles estão ali tentando levar o pão de cada dia para sua família não tem como acompanhar mas cada vez mais os brasileiros tem gostado de política tem acompanhado e estão vendo essas decisões esdrúxulas que não se sustentam em pé que são um ato de vingança de revanche a serviço de poderosos que a gente está vendo com não apenas com o doutor Carlos Thompson em doutor Luciano Flores de Lima o que nós estamos vendo com a Gabriela que não concluiu ainda não teve o afastamento está ainda em fase de recursos Gabriela Hart doutor Danilo pessoas que cumpriram seu dever que fizeram trabalho pela justiça do Brasil trabalho para que a justiça seja para todos de onde é que caiu caiu do céu o dinheiro da Lava Jato caiu de onde o dinheiro que a Lava Jato descobriu os esquemas de corrupção petrolão bilhões e bilhões que já voltaram para os cofres públicos outros que estão voltando e a gente está vendo aí nas canetadas se anulando o julgamento se inviabilizando depois de esse dinheiro veio de onde ele caiu do céu ele estava onde e as colaborações premiadas as delações chamadas delações premiadas que a Câmara dos Deputados na calada da noite resolveu votar a urgência o senhor fez um discurso muito muito firme essa semana sobre a importância da delação premiada de pessoas que não estavam presas citou casos e que fizeram delação lá no esquema do petrolão e que ajudaram a desbaratar isso quer dizer um instrumento importante no enfrentamento à impunidade nesse país a corrupção que parece ter voltado com toda a força e aí me lembra um pouco eu conheço o senhor é um conhecedor da questão lá da Itália do caso da operação mãos limpas onde o crime começou a reagir e perseguir aqueles que cumpriram a lei é o sistema a gente não pode aceitar o que está acontecendo com Deltan Dallagnol outro servidor público que não tem tido paz é uma caçada implacável contra o Deltan Dallagnol juiz Bretas do Rio de Janeiro então são nomes que a gente deveria ter o maior respeito consideração num país de gente honesta a maioria do brasileiro gente íntegra trabalhadora correta e que está vendo esses símbolos aqui de coragem de cumprimento da lei estão sendo intimidados perseguidos é um momento de sombras eu acredito isso vai passar mas as pessoas de bem precisam se manifestar então parabéns pelo seu pronunciamento senador Sérgio Moro que o bom senso prevaleça eu acredito também eu sou otimista como o senhor o senhor acredita que isso possa ser revisto no CNJ e por mais que se pense que não eu também acredito na capacidade de reflexão de cada um já deu já deu o senhor o senhor o senhor Legenda Adriana Zanotto